Música Aham, chega, chega, aham, cola bem, cola bem Ó, ele quer Mexe teu corpo e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Cola bem bem, mexe teu corpo e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Cola bem bem, cola bem bem Teu corpo junto ao meu Vem sentir o calor dessa canção Cola bem bem, não paro de te olhar Solte o corpo e vem dançar Baby, é você dançando É uma louca tentação Senhorita, você balançou meu coração Te quero agora Não dá mais pra te passar Baby O que eu quero Toma Vem na rebola e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Toma, baby Mexe teu corpo e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Toma, baby Qual é a dica que passa Te quero agora sem demora Mexe o teu corpo Vem pra cá e rebola Baby Nessa noite você não vai esquecer Daqui pra frente só vai dar eu e você Teu corpo suado, colado no meu Química pura, sente só Isso é uma loucura Reddice, liga aí e aumenta o som E dá-me um pouco de funk Sou um reggae pom Mexe teu corpo e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Toma, baby Mexe teu corpo e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Baby Você dançando É uma louca tentação Senhorita, você balançou meu coração Te quero agora Não dá mais pra disfarçar Baby O que eu quero Te amada Mexe teu corpo e vem pra mim Vem na rebola e mexe assim Toma teu corpo junto aqui Toma teu corpo junto aqui Toma, baby Mexe teu corpo e vem pra mim Linda re'n Mexa-se, toma teu corpo junto aqui, cola baby! Se inscreva no canal e ative o sininho.